Hoje é sexta-feira, 20 de outubro. Veja o que é destaque nesta edição. Outubro rosa e a prevenção do câncer de mama. Turmas do Colégio Barão do Rio Branco visitam a Brigada Militar. Educação sem machismo é pauta de palestra com a deputada estadual Manuela Dávila. Passeando por Erechim, te leva ao Colosso da Lagoa. Vereador Mirim tem participação de 16 escolas locais. Confira os expedientes políticos aprovados na última sessão ordinária. O Câmara Notícias começa agora. Projetos de lei executivo 90, 92 e 94 foram aprovados. Projetos de lei legislativo 30 e 33 também foram aprovados. Moção 22 e o pedido de informações 62 foram aprovados por todos os vereadores. Os requerimentos 76 e 77 foram aprovados. Pedidos de providências 454 ao 469 foram aprovados por todos os vereadores. Mais informações no site da Câmara, erestim.rs.leg.br. Projeto do executivo autoriza a doação de bens móveis ao Instituto Erestinense de Previdência, o IEP. Entre eles estão mesas, cadeiras, aparelhos telefônicos, entre outros. Os bens doados deverão ter suas baixas efetuadas no controle patrimonial do município de Erechim e só poderão ser utilizados pelo IEP visando o desenvolvimento de suas atividades. Proposto pelo vereador Serginho do PT, o projeto de lei legislativo 30 de 2017 denomina a artéria de Erechim de rua Augusto Davi Pasquale, agricultor. O pedido foi aprovado por todos os parlamentares. Augusto Pasquale faleceu no dia 8 de julho de 1996 com 87 anos, deixando um legado imenso, mas não de material, pois não tinha muitas condições financeiras, mas sim o maior legado que uma pessoa pudesse ter, o amor à família e ajudar o próximo. Um exemplo a ser seguido, que orgulho até hoje os seus amigos, vizinhos e principalmente a quarta geração de sua família, que se mantém unida, sempre buscando o bem comum. Ainda estamos em outubro, mês dedicado à saúde das mulheres. Para reforçar a ideia de que todas devem se cuidar, confira um trecho do Câmara Entrevista em que a ginecologista Ana Zampieri comenta sobre a prevenção do câncer de mama. As mulheres têm que fazer, desde pequenas, eu acho que a educação começa muito cedo e é importante que seja uma coisa muito regrada, porque é para toda a vida. Então, o que fizemos hoje, nós vamos ter no futuro a nossa colheita, vamos dizer assim, a nossa melhora. O que acontece? Eu acho extremamente importante, desde criança, ser educada por uma alimentação correta, né? Ser educada a criança que vai fazer uma atividade física. Hoje a gente tem uma dificuldade enorme, porque hoje a gurizada ama computador, ama celular, né? A gente vê crianças com problemas enormes de coluna, porque estão com aquele hábito aonde não consegue se desvincular. Então, assim, atividade física, a alimentação correta, a preocupar-se com grandes problemas e não tanto com pequenos problemas, que são os nossos problemas do dia a dia, né? É verdade. Resolver os pequenos problemas, mas sem a preocupação eterna. E quando chegar numa determinada idade, para quem já tem câncer de mama na família, é importante fazer o acompanhamento com o médico. E para as pessoas que não têm câncer de mama na família, o Ministério da Saúde no Brasil, ele recomenda a partir dos 50 anos, mamografia a cada dois anos. A nível de consultório médico e a nível de mundo, a gente recomenda a mamografia a partir dos 40 anos. Independente se tem câncer de mama na família ou não. Então, a prevenção realmente é um bem-estar físico, mental, é um bem-estar da pessoa, desde pequeno. E os exames, o autoexame em casa, o exame com o médico uma vez ao ano e a mamografia conforme a necessidade. Estudantes de diversas escolas municipais, estaduais e particulares, viveram o clima de eleição de seus candidatos para o programa Vereador Mirim, numa reedição que acontece neste ano e que obteve a adesão de 16 escolas locais. Desde que as escolas de Erechim aderiram ao programa Vereador Mirim, diversas atividades estão sendo desenvolvidas. Dentro do cronograma do projeto, estavam as eleições dos candidatos, que vão assumir em janeiro de 2018. A votação, que aconteceu nas escolas, segue, como todo o programa, os mesmos moldes de uma eleição normal para vereador do município. Os alunos tiveram que colocar o nome à disposição da escola, realizar uma campanha com um programa de governo e buscar a confiança dos colegas para receberem o voto nas urnas. Nesta edição, fazem parte do programa a escola José Bonifácio, O vereador André Jukowski, do PDT, solicitou a instalação de mais brinquedos na Praça Central do bairro Novo Atlântico. Ele diz que aqueles hoje instalados estão muito deteriorados. Por isso, a importância da implantação de novos brinquedos, visando a criação de um espaço adequado para as crianças brincarem enquanto seus pais usufruem da praça. E no próximo bloco, Brigada Militar recebe turmas para uma visita. Deputada Estadual Manuela Dávila dá palestra na Escola JB. Passeando por Erechim, te leva ao Colosso da Lagoa. Sexo sem proteção Sexo sem proteção continua sendo a forma mais frequente de transmissão da AIDS. Mais de 90% das pessoas doentes contraíram AIDS durante o ato sexual sem camisinha. A relação sexual sem preservativo fez aumentar muito o número de jovens com a doença. O governo de Erechim distribui preservativos masculinos e femininos de graça nas UBSs. Você não precisa se identificar nem pedir. Basta retirar no dispenser de cada unidade de saúde. Cuite-se. Menos vacilo, menos AIDS. Alunos do Colégio Barão do Rio Branco visitam Brigada Militar em programação especial para o Dia das Crianças. Em comemoração ao Dia das Crianças, a Brigada Militar abriu espaço para a visita de diversas turmas do Colégio Barão do Rio Branco com o objetivo de despertar o conhecimento sobre os valores da vida. Além disso, os alunos puderam aprender ainda mais sobre o programa Educação de Resistência fazendo com que a tarde fosse ainda mais produtiva. O programa atua junto com a Brigada Militar e as escolas contra as drogas e a violência no Estado. Como policial militar e instrutora do PROERD, eu vejo a importância de trazer as crianças aqui para dentro da Brigada Militar para mostrar a elas um outro lado da polícia. Não só esse lado de repressão que a maioria da sociedade pensa e vê, mas trazer elas aqui para conhecerem, para verem como é o nosso trabalho, o funcionamento do nosso dia a dia, poder nos aproximar mais delas. E o trabalho do PROERD nos proporciona isso, não só na sala de aula, mas nós trazermos as crianças aqui para o nosso âmbito, para o nosso ambiente de trabalho. As crianças, além de se divertirem, aprenderam sobre os equipamentos usados pelos policiais e os cuidados sempre necessários para a manutenção da vida. Eu aprendi como usar os equipamentos da Brigada e eu aprendi algumas leis também. Nós vimos os carros das polícias, a gente viu que eles têm câmera por toda a cidade, nossa escola e esses materiais. A gente aprendeu, eu gostei muito. O Major Wilson explica a importância do PROERD na prevenção das drogas e da violência na vida das crianças atendidas pelo programa. A Brigada Militar tem um trabalho voltado para as crianças e os adolescentes denominado PROERD, que é o Programa Educacional da Resistência às Drogas à Violência. Esse programa tem por objetivo afastar as crianças do risco das drogas, também da violência. É desenvolvido há muito tempo pela Brigada Militar e nós já estamos com mais de 20 mil crianças atendidas por esse programa ao longo dos últimos 20 anos aqui no nosso batalhão. A Brigada Militar também desenvolve há mais de 25 anos esse trabalho em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Já temos quase 2 milhões de crianças no Estado do Rio Grande do Sul que já passaram pelo PROERD. De forma que nós ficamos muito satisfeitos de termos oportunidade de prestar esse trabalho, esse serviço para a comunidade gaúcha e especialmente o nosso batalhão aqui no Alto Uruguai para as crianças da nossa região e principalmente para a Erixinha, onde nós temos a maior concentração de alunos. De forma que um trabalho que a Brigada Militar tem a preocupação de, além das atividades de repressão e também de prevenção de outra natureza, que nós desenvolvemos no dia a dia, existe essa preocupação da corporação e nosso batalhão não é diferente, no sentido de buscarmos uma atenção diferenciada para essas pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, que é o idoso e a criança, e nesse caso específico do PROERD, mais diretamente com a criança. A Brigada Militar e o PROERD trabalham em defesa da população de Erechim, em especial aos mais frágeis, idosos e crianças. Mais do que um serviço único, um serviço de todos. A vereadora Sandra, do PCdoB, teve sua proposta de projeto aprovada por todos os vereadores. A sugestão de projeto é que sejam captadas, armazenadas e aproveitadas as águas pluviais. E a questão do meu projeto, sobre a captação e reuso da água da chuva, que foi discutido internamente, ali nas reuniões, o vereador Araújo me procurou, conversou comigo, o vereador André. Eu estive conversando com a Ivana, que é a secretária adjunta. Ela me esclareceu a situação, a questão do plano diretor, que acima de 20 mil habitantes as coisas são diferentes. Frisando que o projeto é bom, que é importante, que é interessante, que eles irão dar atenção a ele. Mas que se respeite os trâmites para que não ocorra depois nenhum problema ali no percurso. Apresentar ao Conselho das Cidades, incluir no plano diretor, porque passa por análise de projeto. O pessoal que analisa não tem como obrigar algo que não está incluso no plano diretor. Foi realizado na tarde desta terça-feira o debate sobre educação sem machismo com a presença da deputada do PCdoB, Manuela Dávila. O debate reuniu estudantes e comunidade em geral na Escola Normal José Bonifácio. No evento, foi debatido sobre o espaço da mulher dentro das instituições de ensino. Manuela Dávila, deputada do PCdoB, liderou a discussão com as demais palestrantes presentes. O seminário Educação sem Machismo, ele foi construído, o primeiro era o único seminário, e a demanda para a realização nas cidades do interior do Estado tem sido muito grande. Então, nós viemos aqui, a convite da vereadora Sandra, de um conjunto de estudantes da Universidade Federal, da escola, falarmos sobre a importância de desconstruirmos determinados comportamentos que nós estimulamos nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. Comportamentos que geram uma desigualdade muito grande na sociedade brasileira entre homens e mulheres. Então, o seminário é super simples, ele é um espaço de reflexão coletiva sobre como nós podemos abordar a desigualdade, a não equidade, a diferença que existe entre homens e mulheres no Brasil. Estádio do Ipiranga, o Colosso da Lagoa, localizado na entrada principal da cidade, é a atração que vamos mostrar hoje no Passeando por Erechim. O estádio Colosso da Lagoa começou a ser construído em 1963 com recursos conseguidos através de mobilizações dos associados que faziam promoções e sorteavam carros para conseguir comprar os materiais de construção. Inaugurado em 1970, era o maior estádio do interior do Rio Grande do Sul. Por conta dele, na época, a cidade de Erechim conseguiu um reconhecimento nacional. A inauguração aconteceu, então, no ano de 1970 com o festival de inauguração, onde a seleção brasileira havia conquistado, em 1970, o tricampeonato mundial. Então, os atletas que conquistaram o título mundial lá no México, eles vieram com os seus clubes aqui para Erechim e acabaram participando desse festival. Então, equipes como o Grêmio, Internacional, Santos, Cruzeiro, acabaram participando desse festival junto com clubes aqui da região, como Ipiranga, Atlântico, Itaguá, Esportivo. Então, foi uma grande festa, a festa durou vários dias e também mobilizou toda a região aqui, inclusive pessoas de outras regiões do Brasil vieram aqui participar desse festival de inauguração acompanhar esses jogos. Com capacidade para 22 mil pessoas, o estádio do Ipiranga é o principal ponto turístico de Erechim. Não apenas para Erechim, mas para toda a região do Uruguai, o estádio Colosso da Lagoa, ele é um ponto de referência para o turismo aqui na nossa região. Ele é um dos pontos turísticos mais visitados aqui da nossa região. Várias pessoas que passam aqui, estão de passagem por Erechim, eles acabam vindo até o estádio Colosso da Lagoa, tirando foto, relembrando a história. Muitas pessoas que são erichinenses e que acabaram indo embora, sempre que voltam à cidade, visitar seus familiares, eles acabam vindo visitar o Colosso da Lagoa e relembrando, enfim, aquelas histórias, a história de inauguração. Muitas dessas pessoas relembram que estavam aqui durante o festival de inauguração, que viram o gol do Pelé. Então, nos grenais que aconteceram aqui na cidade de Erechim, e mesmo em jogos de Inter e de Grêmio, os órgãos de segurança sempre costumam destacar que foi aqui que se fez as primeiras experiências de torcidas mistas, onde torcedores, tanto do Ipiranga, quanto de Inter, de Grêmio e de outras torcidas e de clubes que vêm jogar aqui, eles acabam sentando no mesmo espaço, não há aquela divisão de torcida. E isso sempre se destacou, os órgãos de segurança sempre destacam isso, que não há confusão aqui nas arquibancadas, que é um local que as famílias vêm se divertir, e é, enfim, um dos principais pontos de encontro aqui da cidade de Erechim, tanto dos pais, com os filhos, as famílias, enfim, de um modo geral, vêm se divertir, ter horas de lazer aqui no estádio Colosso da Lagoa. O Instituto do Pelé fez uma medalha para cada gol que ele marcou. A medalha 1040 foi dada ao clube, mas se perdeu com o tempo. Recentemente foi encontrada com um ex-dirigente do clube, e agora retorna ao estádio, onde ficará exposta para a visitação. Amanhã começa a Feira do Livro de Erechim. Serão oito dias de programação que incluem palestras, apresentações, roda de conversas com autores e muito mais. Confira o convite da patrona do evento deste ano, Neide Piram. Olá, pessoal. Estou aqui para convidar toda a comunidade erechinense e da região Alto Uruguai para se fazerem presentes à 19ª Feira do Livro de Erechim, que acontece de 21 a 28 deste mês na Praça Jaime Lago, das 9 horas às 22 horas. Venha, que a programação é intensa. Você se sentirá muito feliz. Compre um livro, porque o livro é de fundamental importância para a nossa vida. Quem lê, se informa. Quem se informa, conhece. E quem conhece, transforma o mundo. Venha, estou esperando vocês lá. O Câmara Notícias fica por aqui. Assista agora o programa Profissões sobre quiropraxia. E acompanhe nossa programação diariamente no canal 16 da NET a partir das 21 horas. E também nas redes sociais através do TV Câmara Erechim. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto